É só sucesso Era domingo, era do mundo Para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo Hoje eu me vou fazer É um dia de domingo Antes que eu confunda o domingo, o domingo com a segunda A partir de agora, o seu mundo fica mais sonoro Prepare-se para curtir a maior variedade musical e animar a sua tarde No ar, o programa Mundo Sonoro Um programa diferente para pessoas diferentes Apresentação, Eric Carvalho Move to the left Move to the right Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo Sonoro Um programa diferente para pessoas diferentes Agora duas horas, dois minutos, tudo bem? Tudo certo? Saudade de você? Mais uma semana se passou, né? A semana passa muito rápido aí Domingão, domingão, domingão E aí, tudo bem contigo? Tudo certo? Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Domingo, dia 27 de janeiro de 2019 Temômetros marcando 29 graus aqui na Cidade Alta Um dia muito lindo, muito gostoso, né? Para a gente aproveitar bastante É véspera de feriado aqui na Cidade Alta Amanhã, dia 28 de janeiro, é aniversário de Apucarana Então, parabéns desde já Apucarana, Cidade Alta Palmas aqui para Apucarana Muito bem, Apucarana, palmas Ó, gente, tava falando aqui, né? Eu tô ao vivo pela... Ah, deixa eu liberar a câmera aqui, ó Você que... Você pode assistir a gente pela Fanpage 98 FM Apucarana também Nós estamos ao vivo lá pelo Facebook Você tá vendo a nossa arte de divulgação aí E agora você tá me vendo E aqui pelo meu Facebook, Eric Carvalho O pessoal tá acompanhando, espiando aqui também a abertura do programa E eu tava falando que realmente a gente torce muito pela cidade Através, principalmente através aqui do programa Mundo Sonoro Nós estamos sempre incentivando a música, a cultura Nós queremos, né? Muito mais arte, muito mais cultura Muito mais manifestações artísticas E nós, felizmente, temos visto muitas mudanças nesse sentido Então, cada vez mais Apucarana está uma cidade mais cultural Mais artística, mais musical E nós continuamos, a luta não para Seguimos aqui incentivando a musicalidade, a variedade musical Bom, hoje é o último domingo, o último programa do mês de janeiro, né? Inclusive, já tem memes rolando por aí, né? Mês de janeiro que não acaba Faz um ano que começou janeiro Mas, ó, janeiro tá acabando Hoje já é dia 27 já E na sexta-feira já é dia 1º de fevereiro Então, sexta-feira já é fevereiro Aí vem fevereiro, que é o mês do carnaval Mas o carnaval não vai ser em fevereiro Vai ser em março, mas tá tudo certo Muito bem Bom, a partir de agora eu quero a sua participação O negócio é o seguinte, eu quero você aqui interagindo comigo, tá? 9-9-1-0-8-33-15 é o número do nosso WhatsApp WhatsApp tá online, né? Que tem mensagem chegando já Inclusive, né? Pro sorteio aqui de prêmios A gente posta lá nas nossas redes sociais E a galera já fica enlouquecida Muito doida Querendo os nossos prêmios Resultados saem 6 da tarde Então, manda o que você tá falando Como está o seu domingo aí? Véspera de feriado Dia bastante gostoso pra curtir com a família Com os amigos, sei lá, tem gente que tá trabalhando Passeando pela cidade Tá acordando agora Tá com aquela preguiça Tá aí almoçando Tá na sobremesa Conta o que você tá fazendo Ó, hoje à noite tem show em Apucarana Gratuito Show na praça Edson e Hudson Amanhã também tem Hoje o show é 10 horas da noite Porque amanhã é feriado aqui, né? Amanhã é segunda, né? Feria que é coisa melhor Feriado na segunda-feira Apucarana Muito bem, né? Então amanhã é feriado Você tá de boa Vai lá pra praça E vai curtir Inclusive o dia todo tem programação, né? Pra você ir lá e curtir Muitas coisas legais Tem apresentações Dos talentos locais É importante, né? Sempre a gente tá aqui pra incentivar Os talentos locais aqui da nossa cidade E da região Então vá prestigiar E amanhã 8h30 da noite Tem show com o Taime Thiago Amanhã é mais cedo Porque terça-feira daí Vai ser a nossa segunda-feira Então terça-feira, né? Normal aí a semana vai começar pra gente Bom, vamos lá Duas horas e seis minutos Nós temos o patrocínio da loja brasileira Dom Hotel Monreale E temos prêmios dos nossos patrocinadores sonoros também Manda nome e telefone aqui E aí você vai concorrer hoje A três horas Numa suíte luxo Dom Hotel Monreale E também vai concorrer A uma blusinha feminina Da loja brasileira São os prêmios dos nossos patrocinadores sonoros Manda nome e telefone Fala qual prêmio você deseja ganhar Tem que falar qual prêmio você deseja Nós fazemos sorteios separados E aí às seis da tarde Nós anunciamos o resultado Do sorteio de prêmios Beleza? Muito bem Legal Bom demais estar aqui com você Agora nós vamos pros destaques Vamos saber o que vai rolar hoje No nosso programa Já no Toque Brasileiro Primeiro quadro aqui do nosso programa Melhor da Música Nacional Nós vamos falar de Vamos lembrar do aniversário de São Paulo Né? Quatrocentos e sessenta e cinco anos Também lembramos De alguns aniversariantes Alguns nomes do cenário nacional Também vamos apresentar Falar do novo EP De Ivete Sangalo No clima do carnaval Tem músicas novas da Ivete No clima do carnaval Você vai curtir uma delas aqui Falar do grupo Rouge Também que anunciou Seu quinto álbum E pausa na carreira Mas já meninas Acabaram de voltar E já estarão fazendo uma pausa na carreira Lulu Santos e Silva Estarão juntos No Rock in Rio 2019 Tem novo clipe da Preta Gil Incrível E música nova De uma parceria sensacional Que a gente vai curtir aqui Daniela Mercury E Caetano Veloso No microfone sonoro Às três da tarde Nós temos participação especial Hoje vamos receber A Michele Costa E o Vitor Luciano Michele Costa é uma grande cantora Vai chutar a voz aqui ao vivo Na noventa e oito FM No Mundo Sonoro E o Vitor Luciano vai tocar Violão toca muito bem também Dois artistas regionais Participando do nosso programa de hoje Você não pode perder Vamos trazer notas Do cenário internacional Também claro Falar do Chris Brown Foi notícia Destaque essa semana Ele que foi acusado De estupro Também tem novo álbum Dos Backstreet Boys Seis anos depois Eles estão de volta Falar da Lady Gaga Também foi indicada Ao Oscar Muito bom E tem músicas novas De Florence Plus A novidade está aqui No Mundo Sonoro Às quatro da tarde Hoje nós vamos comemorar O Dia Nacional da Bossa Nova Que foi na sexta-feira Dia 25 Dia Nacional da Bossa Nova Você vai curtir Durante uma hora Grandes sucessos Desse gênero musical Genuinamente brasileiro Incrível Salve a Bossa Nova Salve a música brasileira E às cinco horas da tarde A hora é sua Então ó É o seguinte E aí Que som você quer curtir Aqui no Mundo Sonoro Desde já Você pode participar À vontade Peça a sua música aí Quer curtir Vai querer curtir Mais Bossa Nova Não tem problema Quer curtir samba Pagode Axé Bolero Setanejo Funk Rap Reggae O que você quer curtir Nacional Internacional Aquelas antigas Música vintage Novidade De repente está rolando Na internet Você não ouviu aqui Na 98 Ou no Mundo Sonoro ainda Participa Você ajuda A deixar o mundo Mais sonoro Beleza Vamos então Com o nosso primeiro quadro Toque brasileiro Muita música nacional Além de notícias Do cenário musical brasileiro Toque brasileiro O Toque brasileiro Começa agora Melhor da música nacional E claro que a gente Abre o nosso programa De hoje Homenageando A cidade de São Paulo Que nessa semana Comemorou Quatrocentos e sessenta e cinco Anos Essa cidade De múltiplas culturas Pensamentos Ideias Jeitos de pessoas Salve São Paulo Quatrocentos e sessenta e cinco anos Teve toda uma programação Também com vários artistas Por lá E pra homenagear Caetano Veloso Cantando Sampa Ótima tarde O mundo sonoro Só começou Alguma coisa acontece no meio O mundo sonoro Apoio